Música Bem, agora eu estou em QVB, que é o Queen Victoria Building, esse complexo maravilhoso. Música A pessoa que visita Sidney, a primeira coisa que ela ouve é sobre esse prédio, porque ele é um ponto de referência, eu diria que é o ponto zero da cidade de Sidney. É um dos pontos mais importantes, porque também fica próximo ao Town Hall. Música É muito normal as pessoas dizerem, a gente se encontra na frente da estátua da rainha Vitória, em QVB. Música Então eu me lembro que no primeiro dia que eu cheguei em Sidney, eu cheguei 7 horas da manhã e a senhora que me recebeu em sua casa, eu tinha que ficar lá mais ou menos por um mês até eu procurar uma casa, enfim, para estar morando aqui, para ter essas coisas. E eu me lembro que ela estava desesperada, acho que ela queria se livrar de mim, ela falou, olha, você tem que ir para a sua escola, então pega o ônibus e desce na QVB. Eu falei, meu Deus do céu, mas como é que eu vou chegar nesse lugar, eu não tenho a menor ideia de onde é isso, eu não tenho ideia, eu estou na Austrália. Ela falou, olha, você vai se encontrar, fica tranquilo que todos os ônibus param no QVB. Tá vendo como eu falei? Aqui em frente ao QVB, esse é um dos lados do quarteirão, você tem alguns pontos de ônibus, então você acaba indo para qualquer lugar que você imaginar em Sidney. É o ponto principal. Música Eu cheguei aqui, eu me lembro que eu fiquei fascinado, eu fui andar por esse prédio, é um prédio maravilhoso de 4 andares, ele ocupa todo um bloco e é enorme, enorme, é centenário e com certeza é um ponto que as pessoas, se tiverem a oportunidade de vir para Sidney, tem que conhecer porque é maravilhoso. Música Quando você chega aqui, você recebe esse livrinho, que na verdade é um guia com todas as lojas e que fala, perca-se sem se perder. Quer dizer, você tem um guia, né, para chegar em qualquer lugar, mas você acaba se perdendo em história, em beleza, porque esse lugar é inacreditavelmente bonito, bem cuidado, é um ponto para ser conhecido. Música E o que é mais legal, tem uma parte aqui que fala um pouco da história, da arquitetura, enfim. Aqui fala que o estilo desse lugar é arte-deco, o Kivyubi foi aberto em 1898 e desde então passou por várias transformações. Música Uma coisa que aconteceu aqui, durante o período de 1959 a 1971, esse prédio passou por um período de grande decadência e acredite, quase foi demolido. Já imaginou se isso tivesse acontecido? Eu poderia aqui ficar falando horas e horas e horas sobre esse lugar, mas é chato, né, ficar falando de história é uma coisa muito chata. Enfim, é melhor você ver imagens do Kivyubi e aproveitar. Música Sabe aquela estátua que você encontra aqui na frente do Kivyubi que eu te mostrei? Aqui no livro diz que ela, na verdade, é irlandesa e ela foi um presente do povo irlandês para os australianos e ela ficava na frente do parlamento de Dublin e ficou lá até 1947. E aí deram de presente para o Sidney Siders, quer dizer, que é para o povo de Sidney. E também perto tem um cachorro muito louco, é um cachorro que fala e as pessoas jogam moeda, eu não sei, parece uma fonte dos desejos. A estátua desse cachorro é uma réplica do cachorro da rainha Vitória. Outra coisa muito interessante é o preço desse relógio que eu estou te mostrando. Sabe quanto é que ele custou? Um milhão e meio de dólares. Uau! Uma coisa que eu tenho que falar também daqui, além de você ter acesso a uma linha muito ampla de ônibus do lado de fora, dentro do prédio, no subsolo, você tem a estação de trem Tau Hall. É bastante cômodo e que te leva para qualquer lugar de Sidney. Música Já que eu estou aqui no centro, algumas pessoas me pediram para mostrar também uma loja que é bastante famosa no mundo inteiro, que é a loja da Apple. Bom, eu tentei, gente, eu juro que eu tentei. Fui até a loja, gravei a fachada, porque do lado de fora ninguém pode falar nada. Tá vendo essa estrutura aí? Essa é a Apple. Muito legal do lado de fora, né? Música Eu conversei com o segurança e pedi para gravar lá dentro. Ele me falou que tudo bem, desde que eu não focasse muito na cara das pessoas. Ok, gravei a escadaria. Música E aí, quando eu estava no primeiro andar, veio o segurança e me falou, olha, você não pode gravar aqui dentro. Música Mas até eles me pararem de gravar, a única coisa que dá para mostrar é isso. Então, Rafael, eu espero principalmente que eu tenha matado a sua curiosidade, já que você me pediu insistentemente no Twitter para estar mostrando a loja da Apple. Eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau! Música